Quase que eu não acordo a tempo, tá aí ó, tá fazendo a última, na verdade não é bem a última né, mas tá fazendo aí mais um captcha, vamos ver se vai pular dessa vez também, inclusive depois eu vou ver, fazer as contas pra ver se deu certo, né, se o número bate, se teve alguma vez que não fez o captcha e tudo mais. Então tá aí ó, vamos esperar pra ver, lembrando que ele tem aí ó, até uns 30 processos pra fazer isso daí mais ou menos, quase foi, lembrando que nunca, nunca tem uma margem assim, certinho né, sempre tem que tá tentando, deslizando o dedo ó, cada risquinho rosa desse é uma vez que deslizou o dedo. Aí ó, dessa vez foi de novo. Então, sempre bom manter um padrão, né, mas eu acredito que se manter em um, fizer uns 30 processos só em um, uma hora um deles vai encaixar. Então logo mais eu vou fazer o vídeo mostrando aí como configurar, beleza? Então é isso aí, valeu e fui, até o próximo vídeo.